É rapaziada, esse vai ser meu novo carro por uma semana rapaziada, vamos gravar vários vídeos com esse carro Esse carro vai ficar comigo mais de uma semana e a gente vai trazer muito conteúdo com esse carro aqui Cara, a gente tá saindo pra fazer um carro vlog, vamos acompanhar esse carro vlog pesadão de Ford Ka Pra quem gosta, pra quem curte, né? Tá curtindo os carros vlog? Vamos dar um rolezão de Ford Ka hoje mano, cê é luck Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo com esse carro, com o Ford Ka 2009 que é da minha irmã, por uma semana Ela foi viajar, deixou o carro comigo e a gente vai trazer vários conteúdos top pra vocês Mano, vamos dar um rolezão de Ford Ka e gravar aquele carro vlog que cê curte pra caramba, mano Já estamos aqui no carro vlog, como que cê está vendo aí Fazia um tempinho já que a gente não gravava vídeo com o Ford Ka E hoje, esse Ford Ka vai ficar comigo por uma semana rapaziada Esse vai ser o meu novo carro por uma semana aí, pra gravar vários vídeos Minha irmã foi viajar, né? Então ela tá viajando aí E deixou o carro em casa e vai ser o carro que eu vou estar gravando vários vídeos por uma semana aí A gente vai gravar desde consumo, abastecendo, vários assuntos muito interessantes aí pra você que vai comprar um Ford Ka Eu acho que vocês vão curtir pra caramba os vídeos que vão entrar no canal Então rapaziada, entrando no vídeo, vamos fortalecer, vamos deixar o seu like, vamos se inscrever no canal Ative o sininho, compartilhe o máximo que a gente continua trazendo os vídeos aí, mano Pesado pra vocês Bora fazer o contorninho aqui, cara Vamos pegar uma outra via Fazia um tempão que a gente não trazia carro logo de Ford Ka Porque minha irmã sempre trabalha com o carro Então é bem difícil eu pegar, bem difícil ficar em casa esse carro E ela sai bastante também Então quase eu não tenho tempo pra pegar esse carro pra gravar Mas essa uma semana que a gente vai ficar com o carro Cara, vai dar pra trazer muito conteúdo pesado pro canal, fi Rapaziada, vamos fazer o seguinte Deixa nos comentários aí, ó No comentário desse vídeo aí, comentem pra caramba E deixa comentário sobre ideias que vocês querem que eu fale Que eu fale aqui no Ford Ka Sobre alguns assuntos que vocês queiram que eu toque aí sobre o Ford Ka Sobre vários vídeos aí interessantes que tem interesse de vocês Que vocês querem saber sobre esse carro Que eu vou tá trazendo um vídeo aí, rapaziada Demorou? Esse bonezinho, velho, caindo aqui Para aqui, fi Então eu conto aí com aquele apoião de vocês, né? No vídeo Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora Eu tenho um Polo Sedan e um Voyage Quadrado O Polo eu tô trazendo vários projetos nele O Voyage já trouxe vários projetos também E tudo que eu tinha pra gravar do Voyage já gravei A gente tá com um projeto novo aí pra trazer no carro Vamos ver o que vai dar Se Deus quiser vai dar tudo certo No Polo a gente trouxe o último projeto agora do Escape Que a gente preparou, né? Que a gente deixou ele bem mais alto Bem mais estrondoso Tá no canal, pra quem não viu, corre lá Que o vidinho tá muito top Espero vocês todos lá Então eu acho que vale muito a pena vocês conferirem, mano O Ronco do Polo não tava do jeito que eu queria que ficasse antes Aí eu gastei mó dinheiro comprando abafador Comprando a parte de escapamento ali Esportivo E nenhum ficou do jeito que eu queria Queria um barulho mais estralado Aí o que eu fiz? Fui e mandei tirar o abafador do meio Que tava abafando muito o som do carro Ranquei ele do meio aqui E agora o barulho tá do jeito que eu queria, mano O barulho tá estralado do Polo Vai ter vários carros vlog aí com o Polo Já gravei inclusive outro carro vlog aí Acelerando o Polo com o Escape esportivo A gente pegou essa retona que acelerou Vai sair, eu acho que essa semana aí já saiu aí no canal Né? E agora os carros vlog vai ficar bem mais emocionante, mano Bem mais estrondoso, fi O bagulho vai chamar, fi O bagulho tá chamando O projeto aqui no Ford Ka Se fosse meu, cara Ia trazer vários projetos diferenciados Inclusive parte de estética, né? Na parte de design ali A gente ia mexer em tudo ali Ia mudar muita coisa Mas como é da minha irmã, cara Ela não autoriza a fazer isso aí Então ela não curte os projetos Esses tipos de projetos que eu mudo e tal Mas quem sabe aí eu convença ela A fazer algum projetinho aqui no Ford Ka Inclusive envelopar aqui o teto de Black Piano, né? Fazer as laterais aqui do Polo Essa parte aqui do lado de fora De Black Piano também Fazendo alguns upgrades Inclusive farol milha Essas coisas Vamos ver o que vai dar Vamos ver se ela vai autorizar algum dia A gente trazer esse tipo de projeto aqui pro canal Se autorizar a gente vai trazer Nem que a gente invista um dinheiro ali Mas vai ser um dinheiro bem investido Eu vou tá trazendo conteúdo, né? E o apoio de vocês também é essencial Pra gente tá trazendo conteúdo aqui pro canal Cara, é um carrinho bem macio pra dirigir Pra muitos que nunca pegou um Ford Ka É a primeira vez aí Nunca entrou em um Nunca dirigiu um Ele é bem confortável, cara Vou falar pra vocês Então é um conforto top esse carro aqui É totalmente diferenciado Pra um carro pro outro Por exemplo, conforto Volkswagen tem um Chevrolet tem um Fiat tem um E Ford tem um, cara É incrível Cada um não copia o outro Você vai entrar em várias marcas aí de carro Você vai ver o conforto de cada marca Você entra numa BMW É o conforto diferente de uma Audi É, sei lá, cara Qual que é a diferença que eles fazem Eu acho que é uma parte de amortecedor ali Que eu acho que diferencia bastante, né? Mas é muito, muito top, cara Entrou na reserva agora O Ford Ka Já, já a gente vai estar indo ali no posto Ali a BACC Né? Agora apitou ali a reserva Vamos ali pra frente ali Cara, a gente vai trazer vários conteúdos diferenciados Já tô com alguns conteúdos já anotados ali no meu caderno Porque, pra quem não sabe Eu tenho um caderno de conteúdo ali Onde eu anoto todas as ideias Todas as ideias de vocês, né? As ideias mais importantes aí Eu anoto tudo Algumas ideias que o pessoal deixa também nos vídeos Eu vou lá também E... Deixa anotadas as ideias Então vale muito a pena aí vocês Deixarem comentários Porque os comentários ajudam a gente a trazer os conteúdos Tudo, cara Não adianta Eu tava com o projeto de pegar outros carros, né? Eu tô tendo esse projeto ainda Meu primo, ele tá comprando carro e revendendo Então eu já conversei com ele Todos os carros que ele for pegar Pra revender Já trazer em casa Pra gente gravar o conteúdo, né? Porque aí diferencia, cara Aí traz vários carros diferenciados Que a gente traz pro canal, né? Eu tava com o projeto de alugar Mas só que subiu muitas coisas, rapaziada Aluguel de carros aí Tá muito caro O negócio subiu Cara, o negócio sumiu drasticamente Do dia pro outro aí O negócio foi lá em cima Os valores de tudo Desde alimento Desde peça Desde tudo Então por isso que eu falo Então por isso que eu falo pra vocês Fortalecer pra caramba aí no canal Porque não é fácil, cara A gente coloca lá combustível no polo Aí coloca combustível no voyagem Coloca combustível não sei no que Pra andar Traz projeto Compre as coisas pra fazer no carro Cara, vai um dinheiro investido aí Pra quem acha que YouTube Olha no YouTube Ele sabe no canal E você só vai lucrar Lógico que não, cara Você vai gastar muito dinheiro Eu tenho muito dinheiro envolvido No meu canal É muito dinheiro que eu invisto, né Em combustível Em peça Em Em melhoria de câmera Melhoria de áudio Melhoria de PC, cara Então eu já gastei uma nota aí Uma nota preta aí Nessas coisas, cara Investindo no meu canal Pra muitos que acham aí Que é só começar lá E postar vídeo E depois de um tempo Ele dá lucro Não é só assim não, rapaziada Vocês vão passar vários perreco ainda No começo É meio complicado, cara Mas depois vai clareando Mas é um dinheiro Violento que você investe, cara Vou fazer o controle ali na frente Ali O que os vão tá passando Mais um Fazer o controle ali, mano Fazer o controle aqui, ó Eu acho que a seta ali Do carro da minha irmã Ela tá com problema Porque, ó Não pode ficar assim A seta, ó Ela tem que ficar assim, ó Piscando Devagar Ali, ó Tá muito rápido, ó Pra vocês verem Vou fazer o contorno aqui É, eu tenho alguns assuntos aí Que eu vou trazer ainda Essa semana Vai tá no canal Uns assuntos muito interessantes Que vocês têm interesse De saber sobre o Ford K2009 Né A gente vai trazer todos os conteúdos Aí pra vocês Sobre isso Então fique Mano Fique ligadão aí Fortaleça, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Isso aí vai fortalecer demais A gente nessa caminhada monstra Vai ajudar demais E é isso aí, cara Passar ali no postinho Ali abastecer Quantos minutos já deu? Doze minutos Então é isso aí, rapaziada Fortaleça demais Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Que isso vai fortalecer demais A gente nessa caminhada monstra Vai ajudar demais Né E é isso aí, rapaziada Se inscreva Ative o sininho Compartilha Arruma 16 mil inscritos E logo, logo a gente vai estar batendo Esse número aí Se Deus quiser Tamo ralando pra bater esses números E a gente vai chegar, mano Se Deus quiser Vamos indo pro postinho agora Acho que vai ser a primeira vez Que a gente vai abastecer O Ford Ka Então vai ter continuação dos vídeos Demorou? Tipo uma série dos vídeos E eu espero que vocês Fortaleçam, mano Tamo junto É nóis E obrigado por tudo, rapaziada Fui Perfeito 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 Perfeito